MÚSICA Estou ligada no futuro Os meus pássaros nas minhas costas As raízes da marquise Eu tenho mais de vinte muros O sangue chorra pelos foros pelas veias De um jornal Eu não te quero Eu te quero mal Essa calma que me entrei Descei Os dois contas que contei Eu tenho mais de vinte anos Eu quero as flores e os foles meus delírios Estou ligada no futuro Os meus pássaros nas minhas costas As raízes da marquise Eu tenho mais de vinte muros O sangue chorra pelos foros pelas veias De um jornal Eu não te quero Eu te quero mal Eu te quero tão gostar Eu te quero Eu te quero Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto